Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As datas para inscrição no FIES 2018 foram divulgadas. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Ney Pereira. Olá Ney, é com você. Roberto, bom dia a todos. Olha só, Roberto, as inscrições para o FIES poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de fevereiro. Vão ser ofertadas 310 mil vagas para o primeiro semestre deste ano. Para participar, o candidato deve ter feito uma das edições do Enem a partir de 2010, ter tirado a nota média mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. E o MEC mudou as regras para o FIES deste ano. Uma das principais novidades é a oferta de 100 mil vagas para estudantes carentes a juros zero. As demais vagas terão juros variáveis de acordo com a instituição bancária onde o financiamento for fechado. Atualmente, a taxa de juros é fixa em 6,5% ao ano. Antes, o FIES era concedido apenas para estudantes com renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos. Mas agora, o novo FIES trouxe mais modalidades e ampliou para quem também tem renda média familiar de até 5 salários mínimos. O MEC preparou um site para tirar as dúvidas dos estudantes sobre as novas regras do financiamento estudantil. O endereço você confere aí na sua tela. E atenção, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, que seleciona candidatos para vagas em instituições públicas de ensino superior, terminam às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. Até ontem à noite, o sistema registrava mais de 1 milhão e 800 mil candidatos inscritos. O Sisu oferece mais de 239 mil vagas em 130 instituições só neste primeiro semestre de 2018. Lembrando que, para participar do Sisu, o estudante precisa ter feito o Enem de 2017. Roberto, contigo. Tá certo, Ney. Obrigado aí pelas informações. E para quem quer comprar a casa própria, a Caixa Econômica Federal abre uma oportunidade. O banco está oferecendo 16 mil imóveis no primeiro feirão do ano. O sonho da casa própria chegou para o servidor público Túlio e a esposa Júlia. Eles estavam à procura de um imóvel e ficaram sabendo pela internet que a Caixa está realizando a primeira semana de imóveis. Depois de pesquisar, o casal achou que seria uma boa oportunidade. A gente analisou o mercado para ver. Os valores estão um pouco mais altos do que os valores praticados aqui. Aqui tem a vantagem de conseguir financiar. Eu acho que foi uma boa compra que a gente fez. Ah, eu acho que vai ser legal porque a gente vai deixar do jeito que a gente quer, vai fazer um quartinho bem bonitinho para a nossa filha, vai ampliar da forma como a gente gostaria. Então vai ser uma experiência muito boa, assim, fazer raízes, né? O evento está sendo realizado em 16 estados e no Distrito Federal. São 16 mil imóveis oferecidos entre apartamentos, casas, salas comerciais e terrenos. É um negócio rápido, fácil e seguro. Por quê? Esses imóveis são de propriedade da própria Caixa. Sendo de propriedade da Caixa, a burocracia para realizar a aquisição do imóvel é muito simplificada. Permitido o financiamento a até 80% do valor do imóvel, além de poder usar os recursos do FGTS. O Conselho Monetário Nacional aprovou nesta quinta-feira uma resolução que estende ao microempreendedor individual a possibilidade de abertura e encerramento de contas de depósitos por meio eletrônico. Até agora, esse serviço era restrito às pessoas físicas. De acordo com o Banco Central, a mudança é um avanço na digitalização dos serviços financeiros oferecidos pelos bancos. Além disso, é mais um incentivo para as atividades dos microempreendedores individuais. Para proteger crianças e adolescentes dos malefícios do cigarro, a Anvisa está atualizando as regras de exposição e da divulgação desses produtos. Os detalhes na reportagem de Ney Pereira. Na Banca do Ricardo tem de tudo, bebidas, alimentos e até produtos de higiene e limpeza e eletrônicos. E, claro, cigarros. Como o espaço é pequeno, os produtos ficam próximos uns dos outros. É o caso dos doces e cigarros. A vitrine dos tabacos tem até esse painel iluminado, para chamar a atenção de quem entra no estabelecimento. E olha essa carteira de cigarro aí, vendida junto com um isqueiro. Mas tudo isso vai ter que mudar. Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proíbe a exposição de produtos derivados do tabaco próximos a doces e brinquedos. Os painéis com luz ou com som também estão proibidos. A nova regra veta ainda a venda de cigarros condicionada à compra de cinzeiros e isqueiros. O Ricardo vai ter que alterar toda a distribuição dos produtos da banca. Mesmo assim, ele aprova a medida. Vai impedir o interesse de novos fumantes, adolescentes também. Vamos ter que adaptar, mas a gente adapta sempre. Nas ruas, as pessoas gostaram da decisão da Anvisa. As crianças já estão tão contaminadas com tantas coisas terríveis. Isso é uma violência, assim, né, continuar. Realmente estimula o adolescente a fumar. É interessante que venda o cigarro no lugar do cigarro e o doce no lugar do doce. A padaria vende pão, né? O cigarro deve ser agregado, eu acho, no lugar onde se vende o cigarro, onde tem a bebida e assim por diante. Eu acho que é interessante essa resolução, que a criança, nós temos que preservar. A criança é o futuro do amanhã. A resolução modifica também as mensagens de advertência colocadas nos pontos de vendas sobre os riscos dos derivados de tabaco. Os cartazes serão maiores e as mensagens mais diretas e com informações de substâncias nocivas à saúde, como o benzeno, por exemplo, presente no cigarro e na gasolina. Os comerciantes vão ter um prazo de até dois anos para se adequarem às regras da Anvisa. Os cartazes com novas mensagens e imagens de advertência devem ser alterados até maio do ano que vem. Já a separação entre cigarros e produtos infantis tem que ser feita até maio de 2020. Esta é mais uma medida no avanço da legislação brasileira no combate ao consumo do cigarro. E o foco principal são as crianças e adolescentes. Essa regulamentação vem separar bem para que não haja nenhum estímulo a essa experimentação precoce do cigarro por crianças e adolescentes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto